Música Pessoal Saúde Contratado e Centro Saúde Formosa Continua o serviço voluntariamente Governo Serradia Mecanismo Distribuição Foch Barato E semana que o Governo relançou na Foch Barato e em Mercado E a população barra continua galerik Também o vendedor balunfam-fos refere-lhe o foling Também o Ministro Comércio e Indústria Declara o Governo Serradia Mecanismo Distribuição Quando o vendedor serra manipulado Foch Barato E o vendedor balunfam-fos refere-lhe o foling-fos E o ministro comércio e indústria declara-lhe o governo serradia mecanismo distribuição E o governo serradia mecanismo distribuição Compañe importador sida atau tau marca ane sang kreatifura Tau na marca foch sida be beruang merah Foch subsidiú, Foch subsidiú beruang merah E dan emak kita ini konsumidor sida tenki hola Sida se tau marca ini hakerik foch subsidiú E depois usi parte kompañe Alfa Dili Tamba sirenia marca ini Marka Fung Golden Star ini Marka Fung E sirenia sida kakak Ia karol ne Nemos diferente hobi O karol ser ciluk A nebeidane se facilita dia kliutan E tani ni a comodidade sida E tani ni a comprador sida Consumidor sida Bele sosa fos subsidiú A nebeidane se kakak Ia na pratika i a terrenu Ita se retan balon ke retalho sirne Balon ke se nakar Se inventa foling Ita vizya bebek tiona Ia nebe Ida ne hajalo ke ladun diak Hajalo ke ladun diak Hajalo ke ladun diak Kontribui Ba esforzo nebemang agora Ita ni a goberno Halo hela para Bele, facilita itani ni a consumidor Sida nebe maka kapasidari kakibit Kompra la tohne Nebe Ita presisa fohoneng malu Nune Fos subsidiúne Bele, toh iha Itani ni a consumidor Sida nebe maka presisa Guverus subsidiade Fos marka beruang merah No Golden Star Fos Golden Star Ho kilogra maru Nure sin lima Nebe fan ihedili Ho presu dolar sanura sin rua No ba munisipiu Nebe basic kapital Seifan ho presu dolar sanura sin tolu Ba munisipiu Nebe do pusi kapital Seifan ho dolar sanura sin ha Ba tauruh ho rewa Seifan ho presu dolar sanura sin hat Sentavus lima nulo Mateus Romario Tomas Suarez Eziemen